E aí galera, Ceologine flácida, planta estrangeira asiática, e eu já ouvi relatos de pessoas já terem achado essa planta na natureza. Então o que acontece? Às vezes os polinizadores naturais do nosso país podem ocasionalmente visitar essas flores que são de plantas estrangeiras, que são plantas estrangeiras, certo? Polinizar, claro, se a abelha entra na flor, acaba causando o processo de polinização. Inclusive essa abelha aqui, que eu estou tentando filmar para vocês, ela está com as políneas da Ceologine flácida em seu dorso. Se vocês podem perceber, e são várias abelhas. Então quer dizer, pode ocorrer sim a polinização natural através de abelhas. E a pessoa está com a planta lá no orquidário, tal, a cápsula rompe e o vento leva as sementes. E se a semente cair em um local adequado para o seu desenvolvimento, é claro que as sementes vão germinar. Porque se tiver o fungo micorrisa, a semente vai se desenvolver. E a abelha está muito incomodada com a polínia nas costas, certo? Ela está sem saber o que fazer. Observem que tem uma polínia bem nas costas dessa abelha. Então fica a dica aí. Eu também já vi um caso de achar uma catleia, tipo estrangeira na natureza, em cima de uma pedra. E pode ter sido uma catleia triane. Aí ficaram achando que poderia ser uma nova espécie. E na verdade, acharam que era uma nova espécie para a flora orquidácea brasileira. Mas se tratava apenas de uma catleia triane, a qual um exemplar rompeu a cápsula. E a semente voou para longe e acabou germinando em um local adequado. A exposição está linda, galera. Beijo! Amados amigos orquidófolos, na oitava exposição nacional de orquídeas de Varginha, Minas Gerais. Vou mostrar para vocês as maravilhosas catleias ametistoglossas aqui, que o Herão Gonçalves trouxe para vender. Então a galera que é de Varginha aí, cidades vizinhas, não percam essa oportunidade de adquirir as maravilhosas catleias ametistoglossas. Tem ludemaniana também. Mas as ametistoglossas estão dando um show aqui. Gente, para nessa quase lisa. Olha que perfeição. Muitas cerulhas, muitas de forma cerulha. Tativos, tem Lodgesi Trilabelo. Para quem gosta de Lodgesi. Muitas Lodgesis com preço bem acessível também. Então, não percam a oportunidade de vir nos visitar. Tchau, tchau!